Irmão, qual é o seu animal favorito? Hum... Com certeza são os dragões! Lucas, dragão não é um animal e eles nem existem! Não existem? Mas eu já vi um! Sério? Onde? Em um filme! Acho! E qual é o seu animal preferido, Gi? A sereia! Sereias não existem! Existem sim! Não existem! O que existem são unicórnios! Ai, unicórnios não existem! Existem sim! Não existem! Ei, público super jovem, deixem um like no episódio de hoje se vocês também gostam de sereia! Ah, é? Público super jovem, então deixa um like no episódio de hoje se vocês gostam de dragões e de unicórnios! Aqueles chifrudos assim, ó! Hum... Mas o Lucas fez alguma coisa de errado, Gabi? Não é da sua conta, princesa, de filme de terror! Ei! Não fala assim do meu dragão! Não, é... Quer dizer... É... Não fala assim com a minha namorada! Não, não! É... Não, quer dizer... Não fala assim com a princesa! P-R-I-C-S-C-C-D-I-L-A-Z-A Princesa! Blá, blá, blá! Vem logo que a diretora tem um assunto muito importante pra falar com você! Por que que você tá chorando, Rafael? O Lucas era um ótimo amigo! Ele não merece isso! Se ele foi chamado pra sala da diretora, alguma coisa ele fez! Eu vou sentir saudade do meu irmãozinho! Atenção, mamães e papais! Chegou o aplicativo da LucasTool Com novos episódios dos Aventureiros! Quando vocês baixarem o aplicativo As crianças vão receber um vídeo especial do Aventureiro Azul E vão poder jogar um jogo super divertido com os Aventureiros! Ah! No aplicativo da LucasTool Você pode ter uma pedra do poder E criar o seu próprio aventureiro! E aí, o que vocês estão esperando? Vocês podem baixar o aplicativo da LucasTool Usando o Android ou o iPhone E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da LucasTool Oi, diretora! Seja lá o que eu fiz, não fui eu! Hã? Do que você está falando? Tá bem, eu confesso! A culpa é minha! Era eu mesmo correndo no pátio da escola E eu também cheguei 5 minutos atrasado depois do recreio! Tá bem, eu confesso! Eu também quebrei um vaso da escola quando eu estava jogando futebol! Me perdoa! Mas eu não chamei você aqui por causa dessas coisas! Ah, não? Então, esquece tudo o que eu falei! Nada disso aconteceu! Deve ter sido um sonho! Peraí! Por que você me chamou aqui, então? Eu não estou conseguindo abrir o meu pote de meleca enlatado! Eca! Que nojo! Você come isso? Eu? Hã? Claro que não! Ufa! Eu devoro! Será que você pode abrir pra mim? Você me chamou aqui pra isso? Sim! Algum problema? Ah, não! Problema nenhum! Contanto que você esqueça tudo o que eu falei 5 minutos atras, está tudo certo! Anda logo! Abre o meu pote de meleca enlatada! Tá bem! Peraí! Existe um macete pra abrir isso! Agora é só abrir! Tcharam! Tcharam! Que cheiro podre! Opa! Que delícia! Tchau! Fui! Te devo um, hein, Lucas! Tcharam! Mãos para o alto! Isso é um assalto! Isso é pra você aprender, Lucas! Você precisa aprender a fechar a boca e parar de falar as coisas sem ninguém ter perguntado nada! Por favor, deixe a gente em paz! A gente promete que não vai contar nada pra ninguém! Silêncio! Cara, tem alguma coisa acontecendo dentro da sala de aula! E agora, público super jovem? Eu preciso salvar os meus amigos do vilão topão! Então, se inscrevam no canal da Lucas Tum agora se vocês querem que eu salve os meus amigos! Eu tenho um plano e acho que pode dar certo! Mas só vai funcionar se vocês se inscreverem agora aqui no canal da Lucas Tum! Anda logo, garotinha! Passa tudo! Passa tudo! Meu celular! Bota aqui dentro! E essa calculadora aqui também vale uma grana! Anda! Passa tudo! Passa tudo! Anda logo! Isso aqui eu também vou levar! Anda! Passa tudo! Bota o celular! Tem cara de que tem muita joia! Passa a joia! Anda logo! Passa a joia antes que chegue alguém! Bota aqui! Bota aqui dentro! Tá demorando muito! Anda logo! Ah, deixa eu levar a bolsa toda! Passa! 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 Passa tudo! Passa tudo! Bota aqui! Bota aqui! Passa aqui! Ah, isso aqui também vai! Isso aqui também vai! Vai tudo! Vai tudo! VILÃO TOPÃO! VILÃO TOPÃO! VOCÊ VAI VOLTAR PRA PRISÃO! O QUE QUE É ISSO? É O HOMEM-ARANHA? É SIM! É O HOMEM-ARANHA! Atenção mamães e papais! O boneco do Lucas Neto e a boneca da Gi existem de verdade! E o melhor, tem cheirinho de bebê e são articulados! A roupinha é igualzinha a nossa! E além disso tudo, o boneco do Lucas Neto e a boneca da Gi falam 14 frases! Eu já nasci preparada! Muito bem, eu sou o Lucas! E a boneca da Gi vem com franjinha pra você cuidar e cabelo que parece de verdade! Use a sua imaginação e criatividade para viver um mundo de magia e fantasia com o boneco do Lucas Neto e a boneca da Gi! Beijinhos! E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum! É SIM! É O HOMEM-ARANHA! E o QUE O HOMEM-ARANHA VAI TÁ FAZENDO NA ESCOLA FANTÁSTICA? Shhh! Fica quieta, Raíssa! Não tá me reconhecendo? Ou! VILÃO TOPÃO! É HORA DE VOCÊ PAGAR POR TODO O MAL QUE FEZ PARA AQUELA LINDA GAROTA! Ai, obrigada! Eu não falei de VOCÊ, CRIATURA! Eu estou falando daquela outra linda garota! Ai, obrigada pelo elogio, Homem-Aranha, mas... Eu já tenho um namorado! E aí, Homem-Aranha! Chama os outros Vingadores pra ajudar! Não, não! Não chama, não! Chama, não! Boa ideia, aluno Rafael! Atenção, Homem de Ferro, Hulk e Capitão América! Aqui é o Homem-Aranha! Eu preciso de reforço na Escola Fantástica pra prender o vilão Topão! Desculpa, Homem-Aranha! Olha, não chama os outros Vingadores, não! Ah, por favor! Segura aqui! Obrigado! Olha, eu me rendo! Eu me rendo! Aqui, ó! Aqui, Homem-Aranha! Olha, tô presinho! Presinho! Aqui, ó! E soltou! Peraí, Homem-Aranha! Agora vai ficar certinho! Peraí! Agora eu vou me prender direito! Tá vendo? Tu fica nervoso aqui! Ah, pronto, Homem-Aranha! Eu tô presinho, presinho! Mas não chama os outros Vingadores, por favor! Então, agora, você peça desculpas para Raíssa, para a Princesa, para o Rafael e para a criatura! O quê? Tá bem! Tá bem! Ei, crianças! Me desculpem! Peraí! Como é que você sabe o nome deles? Vixe! Deu ruim! Bom, é que... Eu tenho uma bola de cristal, sabe? Isso! É a bola de cristal dos Vingadores! Esse é um novo equipamento dos Vingadores! Você não me é estranho! Você não é o Homem-Aranha! É... É... Claro que não! É brincadeirinha! Eu nem lanço teia aqui! Na verdade, eu sou o Flash! Ah... Fui! Tadinho do meu irmão! Foi tentar salvar a gente! E se deu mal! O Lucas Tavé é um gatinho de Homem-Aranha! Ah! E, Princesa, será que você só pensa em romance? E com o Lucas! Eca! Uuuuh! 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 Fim da linha pra você, garotinho! Você vai se arrepender por ter me enganado! Acertei em cheio! Uuuuh! Lucas! Não te devo mais nada! Valeu, diretora! Solta! Solta! Ai... Será que o vilão Topão vai sempre conseguir fugir da prisão? Não sei, mas... Eu ia amar ficar presa com você! Eca! Parece que eu tô numa história de contos de fadas! Eu também queria ter uma namoradinha! Olha só, Lucas! Você quase estragou tudo! Por que você tinha que chamar a gente pelo nome? Se a diretora não aparecesse, seria o seu fim! Você não tem juízo, não? Você nem parece Homem-Aranha! Tá muito mais pro Thor do filme Vingadores Ultimator! Eu vou contar tudo pra vossa mãe! Ei! Ei! Volta aqui! Eu ainda não terminei! Você assistiu Lucas Tum! Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra Lucas Tum pros seus amigos e amigas! Aqui você pode viver o seu sonho!